Graça e paz, bom dia! Eu tenho uma palavra de Deus no seu coração que está me confrontando hoje e eu queria compartilhar essa palavra contigo. Hoje foi um dia de muito frio no Rio de Janeiro, chegamos a 15 graus. Nós não estamos acostumados com tanto frio assim. Para a gente já é extremo de frio. Enfim, minha preocupação no início do culto de hoje foi Senhor, as pessoas vão ouvir para a igreja, a igreja está vazia, ninguém vai querer cultuar, ninguém vai querer estar aqui. E o Senhor encheu a minha alma e disse o seguinte para mim Mãe, quando a sua preocupação ou a sua motivação em querer encher a igreja for maior do que a motivação de querer pôr o céu, você está errado. E eu falei, Deus, eu pensando ali no culto e no diálogo, eu falo, Deus, eu estou errado, eu só quero encher a tua casa, eu quero... E Deus falou, não. A maioria das vezes as pessoas que estão preocupadas em encher a igreja não estão preocupadas em encher o céu, em povoar o céu. E isso é uma preocupação que entra no meu coração hoje. Porque nós estamos preocupados com tantas coisas. Dentro das nossas igrejas, dentro da nossa vida, estamos preocupados em manter o nosso relacionamento bem, estamos preocupados em agradar tantas pessoas, estamos preocupados em agradar amigos, pessoas que estão ao nosso redor. Mas, na maioria das vezes, para nós agradarmos essas pessoas, nós queremos, nós estamos desagradando a Deus. E isso tem sido uma grande preocupação para mim. Não adianta eu, que sou líder, agradar ovelhas, se estou desagradando a Deus. Não adianta preencher a igreja, fazer uma igreja cheia de entretenimento, se, na verdade, a palavra de Deus que precisa ser a maior isca, o poder de Deus que precisa ser primordial e a unção dEle não está certa. Então, esse é o pensamento que eu tenho hoje e eu quero deixar com você. Isso tem entrado no meu coração. O que será que estamos vivendo, como estamos vivendo e para quem estamos vivendo? A obra que estamos realizando está sendo de que forma? Será que a nossa preocupação em agradarmos as pessoas que estão ao nosso lado tem sido maior do que agradarmos a Deus? Será que a nossa motivação em querer encher a igreja, em querer encher o nosso grupo, em querer encher a nossa igreja, em querer fazer certo a nossa empresa, em querer fazer certo tudo que está ao nosso redor tem sido da vontade de Deus? Se estiver sendo da vontade de Deus, vá em frente, Deus é contigo. Se não estiver, pare, reflita, mude, reposicione. Que o Senhor Jesus te conceda um dia de paz e que a cada dia você possa ter autoridade para mandar sumir aquilo que não some na sua vida. Só não some, essa é a visão. O Senhor Jesus te conceda um dia de online, você pode dar uma ataima de paz e que a cada dia você possa ter feito passado. Então, se siga em um dia de paz que eu tenho, eu peço que начал realmente� ninete Symphony por dia para mim e que um dia eu possa ter corretudoighsmente. Então, vamosablo, não vai nostres , Obrigado.